Opa, fala, tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo ao meu canal E o vídeo de hoje a gente vai estar aqui falando da classe do Tecnomante, beleza? Vou estar aqui mostrando a buildzinha, mostrar as habilidades, explicar um pouco aqui sobre elas Também fazer aqui uma gameplayzinha, mostrando como matar aqui uns capitão aqui Numa missãozinha secundária, beleza? Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria mostrar aqui a eficiência dessa build Num capitão que tem aqui na frente, beleza? Essa missãozinha aqui é pra gente fazer na história até chegar lá no boss final aqui da demonstração Mas eu quero mostrar pra vocês aqui como é que funciona bem da horinha, beleza? Opa! Vou pegar uma granadinha e... Já era, tá morto Bem simplesinho aí, a explosão nos inimigos Muito top essa build É pra explodir mesmo os inimigos É pra dar aquele dano top, beleza? Bom, morremos aqui Tá suave Era isso mesmo Vamos voltar Epa! Foi aqui um lugar meio longe Mas, ah, vamos aproveitar Vamos explicar a buildzinha aqui na frente A gente já explica a build Depois puxa ali na secundária E a gente vai seguindo assim com o vídeo Bom, vamos começar então pela classe Explicar aqui a maneira de vocês estarem recuperando vida com ela, beleza? Aqui a mecânica de cura do Tecnomante é bem simples Você vai recuperar vida Como quando você dá dano, né? Parte desse dano vai vir como vida pra você Independente do que você faça Atirando aí com as armas de vocês Ou jogando habilidade, não interessa Vocês vão estar aí dando dano E recuperando vida de boas, beleza? É bem simples de entender Não tem frescura aqui, não O que eu coloquei aqui nos pontos Nos dois pontos que tem aqui na demonstração Que você pode escolher Foi no abastecido pela anomalia Que vai aumentar o poder da nossa anomalia em 6% E também no técnico de artilharia, beleza? Ele vai reduzir o tempo de recarga das habilidades de artilharia em 15% Por enquanto aqui na demonstração A gente só tem duas dessas três habilidades Que é a primeira habilidade aqui a estilhaço E também a habilidade lançador Essas aqui são as duas habilidades que estão Por enquanto aí que vocês vão poder estar diminuindo O tempo de recarga dela Em 15% Beleza? Bom, bem simplesinho aqui Explicado onde eu distribuí os pontos E o porquê eu distribuí esses pontos Vamos para as habilidades Começando pela aqui A habilidade principal aqui, né? Primeira principal É a primeira habilidade É a estilhaço, beleza? A gente vai lançar uma mina de proximidade E a explosão causa 384 de dano E interrompe as habilidades dos inimigos No raio da explosão Você jogou a granadinha Por exemplo Um capitão ali vai jogar uma habilidade Na hora que a granada estourar Vai cortar aí Vai interromper aí o capitão De poder usar a habilidade dele Lembrando que o dano ali de 384 Ele vai ser de acordo com o poder de anomalia Que você tem aí, beleza? E esse poder de anomalia Você vai adquirir das suas armaduras Você vai colocar ali Poder de anomalia 36 Essa daqui está me dando um pouco Deixa eu ver Essa daqui está me dando poder de fogo Essa daqui, ó Poder de anomalia também 42 E vai ir somando E vai aumentar aqui Nosso poder de anomalia Que aumenta o dano do corpo a corpo Das habilidades e efeitos de status Beleza? Bom Vamos voltar lá então Para as habilidades Vamos aqui para a segunda Que é a torre criogênica Posicione uma torre automatizada Que causa 8 de dano E aplica congelamento nos inimigos Os pontos de vida da torre Diminuem lentamente Ao longo do tempo E quando ela recebe dano Essa habilidade aqui Ela é bem legal Que você vai poder usar Para poder estar aplicando O status de congelamento Nos inimigos E também para poder Estar aí Distraindo os inimigos Eles vão parar de atirar em você E vão focar mais Na sua torreta aí Isso é bem legal Para você poder Estar tendo uma maneira De chamar a atenção Dos inimigos Essa torrezinha aqui Eu achei ela bem interessante A terceira habilidade Que está aqui disponível Para nós É a lança Dor Beleza? O trocadilho já está aí Como lançador Essa aqui Você vai posicionar Um lança-mísseis Que vai bombardear A área A sua frente Cada míssel Causa 70 de dano Por acerto E interrompe As habilidades inimiga Ele tem o mesmo efeito De interromper Do que a nossa mina E a nossa granadinha Beleza? Bom A quarta habilidade É a munição Pestilenta Que você vai carregar O pente Da sua arma atual Com balas Impregnadas Com decomposição Que aplica um tóxico Nos inimigos Os inimigos Em um pequeno raio Do alvo principal Também recebem Tóxico E 50% De dano Cara Isso é bem legal Que você vai estar aí Impregnando a sua arma Vai dar tiro no inimigo Que tiver aí Próximo aí Vai passar pra eles Também um pouco Desse dano E é muito interessante Isso daqui E esse daqui Dura Essa habilidade Dura até você Recarregar a sua arma Ou trocar de arma Beleza? Bom Ela é também Aqui É uma habilidade Muito top Eu acho legal Pra caramba As vezes eu coloco Aqui uma peça Que se não me engano É a calça Vamos ver aqui Rapidão Cadê? Cadê? Hum Aqui ó Essa daqui É muito legal Essa calça Que ela vai dar Um pente Adicional Pra essa Habilidade Da munição Pestilenta Então eu acho Bem interessante Eu gosto bastante Também Dessa habilidade E as vezes eu troco Aqui E coloco essa calça Pra poder estar aí Tendo mais um Pente De munição Pestilenta Beleza? Bom Vamos então aqui Para a nossa build E antes de iniciar É mesmo Pô Deixa o like aí Compartilha com os amigos Aí também Se você está gostando Do vídeo Se você não é inscrito Inscreva-se Pô Faça parte do canal E fique com a gente Beleza? Bom Vamos voltar aqui Então Sem mais enrolações O capacete aqui A proteção de cabeça Que eu estou usando Ela tem aí O mod Mais armadilhas Ela vai estar aí Melhorando a nossa habilidade De estilhaço Que vai dar Uma granadinha Adicional A gente vai poder ter Duas granadas E quando a gente Gastar as duas Vai começar a recarregar As nossas granadas E ela vai recarregar As duas de uma vez Bom Aqui eu torço Nossa armadura aí Da parte superior Tem o modzinho aí Da Saraiva Nossa torre criogênica Aí que é a habilidade Que vai estar melhorando Ela aumenta o dado Da torre Com base Do seu poder De status Beleza? Bom Vamos aqui então Para a nossa bota Aqui a gente tem o mod Que é o dano extra Que vai melhorar A nossa habilidade Estilhaço Que vai aumentar O dano da habilidade Em 92 É bastante coisa Que vai estar aí Melhorando o dano Da nossa granada Vamos aqui então Para a nossa luva Que ela tem aqui O mod Foguetes avançados Ela aqui vai melhorar A nossa habilidade Lançador Todos os foguetes Causam 20 De dano adicional E cara Isso é bem interessante Porque cada foguete Que sair Da nossa habilidade Vai ter 20 De dano Adicional Isso aqui é muito Interessante Bom Vocês podem prestar Aqui atenção Que as minhas peças Elas tem Bastante Aqui Poder De anomalia E eu gostaria De uma pecinha Para poder aumentar Mais a vida Aqui né Para a gente poder Sobreviver Mais de boa Bom Vamos voltar aqui Então Vamos para Nosso sapato Aqui Para nossa bota Beleza Aqui a gente tem O mod Que é o chuva de dor Que vai melhorar A nossa habilidade Lançador E reduz o tempo De recarga Da habilidade Em 34% Isso é uma redução Bem grande E eu acho Bem interessante Aqui A redução Que tem Para a nossa Habilidade Vamos então Agora aqui Para As nossas Armas Nas nossas Armas Aqui Que eu estou Utilizando É a Mark 4 Mogno Esse aqui É um fuzil De assalto As armas Aqui não Fazem tanta Diferença Assim Para o que Vocês vão Estar utilizando Então É de boa Mas É interessante A arma Ter absorção De vida Que essa Absorção De vida Vai ajudar Junto Com a Nossa Classe A recuperar Um tanto Maior De vida Quando a A gente Estiver Dando Dano Nos Inimigos Com as Armas Beleza Então É interessante Você ter Absorção De vida O mod Que tem Aqui É o Range Exercimento Que ele Vai Estar Dando Lentidão Nos Inimigos E o Tempo De recarga De 8 Segundos Você Atirou No Inimigo Deu Lentidão Nele Depois No Disparo Que você Estiver Acertando O Inimigo Depois De 8 Segundos É que Ele Vai Interessante Esse Mod E Esse Perk Mas Cara É o Que eu Peguei De melhor Por enquanto Então É o Que eu Estou Utilizando Eu Uso Bastante Porque eu Gosto Desse Tipo De Arma Que é O Fuzil De Assalto E Eu Achei Legal Ele Ter Absorção De Vida Bom A Secundária Que eu Estou Usando É uma Escopeta Automática VAR De Balote Cara É muito Legal Esse Tipo De Arma Eu Gosto Bastante Única Coisa Que eu Acho Bem Chatinha Dessa Escopeta São Tempo De Recarga Eu Acho Que é Bem Lerdo Mas Cara É Uma Arma Muito Forte E Muito Legal De Vocês Estarem Utilizando Essa Daqui Já Tem O Tiro Gélido Que É Beleza Mas Eu Quis Mostrar Aqui Minhas Armas Porque As Vezes As Pessoas Querem Saber Então Tá Aí As Armas Que Eu Gosto De Utilizar Nessa Classe Por Enquanto Não Peguei Nenhuma Lendária Para Poder Substituir Alguma Coisa Então Estou Utilizando Essas Daqui Mesmo Bom Eu Já Expliquei Aqui Como Que Funciona A Classe Para Vocês Estarem Recuperando A Explode Legal Os Inimigos Então Vamos Aqui Para Uma Missão Secundária Que Tem Aqui Que Todo Mundo Usa Que É A Missão Secundária Desse Canto E Vamos Lá Matar O Capitão E Ele Fazer Um Farm Nesse Local Aqui Também Mostrar Para Vocês Que Ela Explode Esse Capitão Tanto Quanto Outro E Isso É Bem Top Cara Essa Missão Aqui Da Vocês Vão Estar Liberando Ela Depois De Completar Toda A Demonstração Vai Ter Lá Para Você Conversar Com A Shira Ela Vai Mandar Você Vim Aqui Salvar Um Cara Aqui E Aí Libera A Missão De Boa Depois Que Você Foi Ali Viu O Video É Só Você Puxar Para O Lobby E Voltar Na Missão Da Torre Ou Em Qual Que Vai Estar Liberada De Boa Para Vocês Estarem Refazendo Vamos Jogar Aqui Uma Granadinha Beleza Já Tá Muito Cara Vamos Matar Aqui O Atirador Porque Os Atirador Também Tem Uma Chance De Estar Dropando Uma Lendaia Se não me engano Tem Atirador Lá Em Cima Opa Eu Acho Que Não Vai Dar Porque Estou Com Pouca Vida Ó Recuperação Boa De Vida Jogar Aqui Uma Habilidade De Novo Vamos Puxar A Defensão Dos Inomigos Bom É Isso Daí Ó Vocês Verem Ver Que É Legal Dá Pra Jogar Puxar Bastante E Matar Os Inomigos Eu Estou Jogando Na Loucura Aqui Com Bem Pouca Vida Mas É Nada Vamos Se Interessante Todas As Classes Aqui Eu Achei Muito Legal Cara Muito Legal Mesmo Elas Estão Bem Legais De Serem Utilizadas Vamos Jogar Aqui De Novo Posicionar A torreta No lugar Bão Aqui Do Inimigo Ó Dessa Vem Ela Empurrou Capitão E Isso Aqui É Bem Ruim Porque Acaba Atrapalhando Né Ele Não Pega Todos Os Tiros Do Que Eu Queria Pegar Opa Logo de Congelamento Capitão É Deu pra Matar Ele E Não Dropou Nada E Se Tivesse Dropado Teria Catado No Automático Ali Bom Deu pra Entender Como É O Vídeo Como É A Build Como Funciona A Classe Do Tecnomante Ah Uma Coisa Que Queria Falar Para Vocês No Meio Da Tela Tem Aquele Pontinho Da Mira Quando Você Não Tá Mirado É Ele Que Você Vai Poder Estar Usando Para Guiar Melhor O Lançador De Vocês Beleza A Granadinha Também Se Você Mirar Mais Para Baixo Ela Vai Jogar Assim Baixinho Mirou Mais Alto Ela Vai Jogar Mais Para Alto Se Você Mirar E Apertou Aqui É Onde Que Vai Sair O Lançador De Vocês Bom Acho Que Eu Já Consegui Passar Bastante Informação O Vídeo Inscrito Faça Parte Do Canal E Fique Com A Gente Beleza Bom Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Abraço Fiquem Bem Valeu Falou E Fui